Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Adhemar, vamos falar agora da Bezinha, a última divisão do Campeonato Paulista, considerada a quarta divisão, A1, A2, A3, e a Bezinha, Sub-23, lembrando que ela começou com 36 clubes, os 36 clubes passaram a 24, os 24 agora estão 16, esses 16, no mínimo, vão disputar a quarta divisão, essa Bezinha, o ano que vem, claro que o Campeão e Vice vão para a Série A3, e da Série A3, os rebaixados Barretos e Aldax vêm para essa quarta divisão, todos os times que começaram a competição foram rebaixados para a quinta divisão, a Federação entende que 36 clubes são muitos clubes para você ter uma divisão só, então ela vai dividir, você vai ter agora a quarta divisão, esses 16, na verdade 14, porque dois vão para a 3 e os dois da 3, vêm para essa Bezinha, e aí você vai ter uma nova quinta divisão, por exemplo, Paulista de Judiaí, que ficou lá na primeira fase, no meio do caminho, ele está na quinta divisão, Mauá e Mauáense, que ficaram entre os 24, mas também não foram para esses 16, também foram para a quinta divisão, só para vocês entenderem, a partir do ano que vem nós teremos uma quinta divisão, a Federação ainda não deu o nome, se vai ser B1 e B2, quarta e quinta, enfim, a Federação depois vai definir, mas o certo é que nós teremos uma quinta divisão a partir do ano que vem, perfeito? Detalhe é o seguinte, começou então as oitavas, começaram, né, as oitavas de final, nesse final de semana, nós tivemos jogo sábado e domingo, terminou nesse domingo, dia 30 de julho, e olha, temos agora de novo 4 grupos com 4 times cada um, vão jogar nos grupos e de volta, e aí os dois primeiros colocados de cada grupo, num total de 8, vão para as quartas de final, perfeito? Então agora não tem mais aquele negócio que entre os 24 tinha, dos melhores terceiros. Agora é turno e retorno, são 6 rodadas, essa foi a primeira, tem mais 5 jogos, e aí os dois primeiros colocados de cada grupo vão se classificar. Grupo 13, Kizidjaú, União São João, Nacional e Joséense, grupo 14, Penapolense, Jabaquara, Catanduva e Rio Branco, grupo 15, Vossen, São Carlense, União Barbarense e América, Grupo 16, Taquaritinga e Skabrasil, Independente de Limeira e Francana. É isso aí. A primeira rodada, vamos começar então com o grupo 13, onde, onde, na Comendador Sousa, em São Paulo, na capital, Nacional e União São João fizeram um jogo muito equilibrado, poucas grandes oportunidades de gol, e aí o 0x0 acabou reinando entre as duas equipes, que na verdade já tinham se enfrentado, né? E aí, esse 0x0, penso eu, ficou mais interessante para o União São João, que está jogando fora de casa. Então, Nacional 0, União São João 0. No outro jogo do grupo, que aconteceu hoje, pela manhã, estou gravando o vídeo domingo à tarde agora, assim que acabou o último jogo da rodada, né? América 2, Vossen 2, que jogaram neste domingo à tarde. Hoje, pela manhã, o 15 de Jaú foi melhor que o Joseense, mesmo atuando em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira, teve as melhores oportunidades de gol e acabou sendo premiado com o gol do Léo Machado, aos 39 do primeiro tempo, fez 1x0. O certo é que o 15 de Jaú fez grandes campanhas, né? Tanto na primeira, quanto na segunda fase. Chega com pinta de favorito para se classificar, para brigar pelo título da competição e confirmou em São José dos Campos, vencendo o Joseense por 1x0, gol do Léo Machado. Bom, nesse grupo 13, então, na primeira rodada, o 15 de Jaú vai somando 3 pontos, né? O 15 de Jaú fez 3 pontos. Nacional e União São João, 1 ponto cada 1, e aí você vai ter, evidentemente, né? O Joseense, que perdeu 0, fechando a primeira rodada. Faltam 5 jogos e 2 primeiros colocados se classificam. O 15 de Jaú, fora de casa, conquista uma vitória espetacular. Vamos para o grupo 14? E o grupo 14 parece que vai ser extremamente equilibrado. Por que parece? Porque nessa primeira rodada, 2 empates. 2 empates, o movimentado em americana, Rio Branco 2, Pernapolense 2, bem movimentado, né? Se você for pegar aqui, logo com 3 minutos de jogo, o Gui Marques fez 1x0 para o Rio Branco. Aí você, vamos lá, o Luan Carlos acaba empatando no finalzinho, aos 45 do primeiro tempo. Começa o segundo tempo, o Jair faz 2x1 para o Rio Branco. O time da casa ficou na frente duas vezes. E o Pedrão, aos 11 do segundo tempo, foi buscar o empate. Jogo bom, jogo interessante, jogo que muitos gols, né? Quatro gols e mostraram os jogadores que, olha, esses times têm tudo a render, porque fizeram gols e criaram boas oportunidades. O jogo foi muito movimentado. Acho que, para mim, pelo menos pelo equilíbrio, foi o melhor jogo da rodada. E também nesse grupo 14, em Catanduva, Catanduva e Jabaquara empataram por 1x1. Depois de um primeiro tempo truncado, poucas chances de gol. É assim, o Jabaquara se comportando bem fora de casa. No início do segundo tempo, o Jabaquara num cruzamento. O Isaac acabou batendo contra na bola e fez o gol do Jabaquara. O Isaac do Catanduva fez o gol contra. Mas o Rodrigo, de cabeça, acabou empatando e o equilíbrio foi até o final do segundo tempo. Empate. Ou seja, dois empates, Rio Branco, Penapolense, Catanduva e Jabaquara. Um ponto equilibradíssimo, o grupo 14. Vamos para o grupo 15, onde temos um líder isolado. Assim como lá no grupo 3, a gente falou do 15 de Aú, que foi o líder isolado, no grupo 15 também. União Barbarense jogando em casa, ali vizinha de Americana, né? Cidades vizinhas, rivais até no futebol, né? União Barbarense recebeu o São Carlense e com o gol do Edgar fez 1x0. Jogo disputado, jogo duro, juro duro por Barbarense. São Carlense que fez grande campanha, grande campanha mesmo. Tá mostrando, tá mostrando que vai nessa chave ter dificuldades. Começa perdendo, União Barbarense faz 1x0. E no outro jogo do grupo, hoje, né? Hoje, nesse domingo à tarde, 2x2 também, Américo e Vossen. Vossen invicto, campanha maravilhosa. Tomou um gol do América 1x0 do Jackson no primeiro tempo. No segundo tempo, com dois gols do Gutierrez, o Vossen, fortíssimo Vossen, candidato Vossen ao título também, virou o placar. Virou o placar. Mas o América, com o Rian Lucas, acabou empatando aos 40 do segundo tempo e empatou 2x2. Detalhe, essa semana, o América ameaçou greve. Não tá recebendo, os jogadores não estão recebendo em dia. Situação tá complicada. O treinador tá tendo que rebolar pra segurar a onda lá. Poxa, e mesmo assim, o brilho, hein? Foi brioso, brioso. O time do América conseguiu, diante de um time fortíssimo Vossen, o empate em 2x2. Então, nesse grupo 15, União Barbarense, também líder isolado com 3 pontos. Vossen e América com 1 e o São Carlense com 0. Então, veja que o União Barbarense saiu na frente também, como o Taqualitinga saiu lá no grupo 13. E finalizando no grupo 16, né? O Taqualitinga, que também é um dos favoritos a brigar por título, foi até Limeira e, de virada, ganhou do Independente por 2x1. O Luan, no finalzinho do primeiro tempo, fez 1x0 pro Independente. No segundo tempo, o Andradina empatou logo com um minuto. Logo com um minuto de jogo, o Andradina empatou, né? E aí o Sidney, aos 26, virou o jogo pro Taqualitinga. Virada espetacular, fora de casa, que dá pro Taqualitinga uma vantagem espetacular. E aí, o Taqualitinga faz 3 pontos na casa do Independente. E a Francane, em casa, ganhou do Skabrasil, do Forte Skabrasil, que chega com pinta também pra brigar por título e perde fora de casa. No primeiro tempo, a Francane foi muito melhor e fez 2x0, com o Marquinhos Roque cobrando o pênalti e depois com o Juan Kevin. No segundo tempo, esboçou uma reação o Skar, o Guilherme Lisboa descontou, e apesar de bater em cima, bater a Francane conseguiu marcar forte, marcar forte, conseguiu 3 pontos interessantíssimos. Porque nesse grupo, Taqualitinga e Francana saem com 3 pontos. Independente, Skar, que estavam no mesmo grupo na fase passada, 0. Então, você tem Taqualitinga e Francana com 3 pontos, e Skar, Independente, com 0. Então, é assim que aconteceu essa primeira rodada. E aí, claro, vamos falar da segunda rodada, que vai ser toda na quarta-feira agora. Tô gravando o vídeo no domingo, que acabou o jogo agora dia 30. Na quarta-feira, dia 2 de agosto, nós já teremos os jogos. Teremos os jogos, todos, todos. A maioria, sete deles, às 15 horas, e só um às 19. Então, vamos para os jogos das 15 horas. União, São João e Joséense. União, São João e Joséense. União empatou o primeiro jogo, joga em Araras agora com Joséense, que perdeu. Jabaquara e Rio Branco, em Santos. Jabaquara, que empatou fora, e o Rio Branco, que empatou dentro. Dois times que empataram. 15 horas também, Penapolense e Catanduva. Dois times que empataram na primeira rodada, agora o Penapolense vai jogar em Penápolis. 15 horas em Assis. O Vossen, que empatou fora, contra o União Barbarense, que é o líder isolado do grupo, jogando em Assis. Que jogão, hein? 15 horas, Taquariting e Francana. Os dois times que venceram os jogos do grupo 16. Taquariting e Francana em Taquaritinga. Jogão. Em São Carlos, às 3 horas, São Carlense e América. São Carlense perdeu, América empatou em casa. Jogo também é bem empolgante. 15 de Jaú e Nacional. O 15 de Jaú venceu fora de casa, pulou na frente do grupo, contra o Nacional, que empatou em casa. E o único jogo, às 19 horas, o SCA Brasil e Independiente. Os dois times que perderam no grupo 16. Perderam, estavam na fase anterior no mesmo grupo. Eu até trabalhei pelo YouTube da Federação nesse jogo. O SCA tinha feito 4x0 na rodada passada. Mas são dois times que perderam e vão chegar numa situação meio desesperadora. Quem perder esse duelo vai ficar mais complicado, né? Claro que é só a segunda rodada. Vão faltar quatro jogos e tal. Mas 100% negativo depois de duas rodadas sempre é complicado, porque só se classificam dois. E claro, claro, na quinta-feira eu venho com todo o rescaldo da segunda rodada e já explicando quem tá saindo na frente, quem tá caminhando pra classificação. Tudo em busca do título, né? E até o vice-campeonato também, porque o campeão e o vice vão jogar a Série A3 o ano que vem. Certo? Quinta-feira eu volto então. Forte abraço a todos e até lá!